Foi realizada na manhã desta quinta-feira na seccional da OAB em Parnaíba uma audiência que tratou com os profissionais do direito as questões voltadas para os problemas enfrentados pelos advogados em sua atuação. Na seccional em Parnaíba há cerca de 500 advogados cadastrados. Neste encontro foram discutidos assuntos como a demora dos julgamentos, falta de estrutura trabalhista e de juízes titulares em alguns municípios da região. Segundo o presidente da seccional Piauí, William Guimarães, todas as reivindicações e sugestões expostas serão colocadas em um relatório a ser apresentado em uma audiência sobre o sistema judiciário em Brasília na próxima segunda-feira. A caravana de audiência ocorre em todo o estado e encerra-se amanhã na cidade de Corrente. O nosso objetivo é ouvir dos advogados, da advocacia piauiense, quais as dificuldades o poder judiciário do Piauí tem apresentado, não só estadual, estadual, da Justiça Federal e também da Justiça do Trabalho. Esse trabalho é preparatório para que nós possamos, nos dias 17 e 18 de fevereiro, apresentarmos esse relatório ao Conselho Nacional de Justiça, numa audiência pública que será realizada em Brasília, para que todo o Brasil apresente as questões atinentes à estrutura do poder judiciário. De acordo com o presidente da seccional da OAB em Parnaíba, Ricardo Mazulo, as audiências são de extrema importância para o surgimento de ações de melhorias para a categoria, devendo ganhar o profissional advogado e a clientela atendida por estes. É necessário que a gente discuta isso, que cada um traga o seu ponto de vista. Muitas vezes uma coisa que eu não vejo, o outro vê. Então é importante que nós tenhamos essa discussão em grupo, para que com isso consigamos informações mais detalhadas e consigamos fazer um relatório mais consistente. Estiveram presentes nesta audiência advogados da planície litorânea, que buscam melhores condições de trabalho. Assuntos como o sistema carcerário do Piauí também entraram em discussão. A audiência nacional e os relatórios estaduais visam rever o sistema judiciário do país e propor melhorias.